e fala pessoal mais um vídeo mais um unboxing aqui para o nosso canal e o aparelho topo de linha um dos melhores mais esperados aqui no Brasil hoje que é o LG o Optimus G Pro que chegou recentemente aqui no Brasil então vamos fazer aqui o unboxing dele e fazer um pequenos um pequeno range-ons aqui é para conhecermos um pouco é um pouco esse aparelho aqui a caixa dele é uma caixa bonita uma caixa bem prateada aqui aqui atrás nós temos alguns recursos deles né como também da tela processador a câmera dele alguns recursos de software de multimídia algumas certificações algumas funções etc então não há muita informação de um lado aqui temos um e-mail aqui e setra vamos abrir então então que a caixa do Optimus G Pro temos o aparelho e sim ele bem bonito aqui nos acessórios temos um carregador o carregador padrão né nos aparelhos hoje que você conecta o cabo é micro USB aqui temos o fone de ouvido esse pacote parece bastante ou igual ao que acompanha o Optimus G que é o mesmo fone de ouvido inclusive aquele fone de ouvido que eu inclusive no review do Optimus G eu falei muito bem toma um fone de ouvido potente bonito e near que é bem legal aqui então esse aqui é o fone de ouvido a bateria a bateria bateria enorme dele de 3040 miliamperes vou abrir que daqui a pouco eu vou colocar no aparelho e o manual e por último o cabo micro USB então vou ligar aqui o aparelho primeiro vamos abrir a tampa dele aqui por dentro temos o cartão micro SD e a entrada do micro sim card a sua câmera vamos colocar a bateria vamos colocar a bateria e vamos ligar tirar aqui a película e vamos ver o tempo de boot dele aqui a primeira vez que está sendo ligado ligou bem rápido deu para perceber aqui já está aqui em português vamos dar o seguinte não estou com nenhum tipo de conexão não é isso que eu quero agora não quero também saber onde eu estou que o Google saiba onde eu estou e está pronto então aqui é o Optimus G Pro um aparelho bem grande uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD então ele é um dos poucos aparelhos com resolução Full HD no mercado brasileiro aqui é a interface padrão da LG que é a mesma que roda no Optimus G a câmera dele é uma câmera de 13 megapixels ele tem um recurso dual camera onde você pode filmar ao mesmo tempo a frente e a trás vamos aqui na entrada um aparelho bem fino diferente do Optimus G ele é de plástico tanto o Optimus G como o Nexus 4 ele é de vidro com Gorilla Glass tanto na parte da frente como na trás já o G Pro é só na frente que ele tem o Gorilla Glass 2 normal e atrás aqui é de plástico mas ele tem aqueles efeitos parecidos com o Nexus 4 aqui atrás aqui é a sua câmera vamos ver aqui o Android ele roda o Android 4.1.2 e não chegou ele no 4.2 ainda mas a LG prometeu que vai conseguir fazer isso aqui a barra de cima tem os minis aplicativos que o Optimus G também já tinha você vê que você vai arrastando aqui e o vídeo roda e você vai trabalhando aqui na mão com ele tem aqui os aplicativos o Quick Memo ele tem botões aqui aqui é o botão de volume do outro lado o botão de ligar e desligar mas diferente do Optimus G ele tem o botão dedicado para a função Quick Memo devemos desmontar aqui se você apertar ela automaticamente já entra na função Quick Memo nós vamos falar mais depois aí no Review para efeito de comparação eu só vou mostrar aqui para vocês para ter uma ideia do tamanho dele esse aqui é o Optimus G o normal e aqui é o Optimus G Pro então dá para notar bastante diferença quanto a tela aqui é de 4.7 ele tem uma tela de 5.5 é mais largo também de espessura eles tem são praticamente idênticos e a diferença aqui enquanto o botão do Optimus G é virtual já o Optimus G Pro é um botão físico então ele se parece bastante por exemplo com o Galaxy Note da Samsung o Note 2 é o grande concorrente dele então pessoal esse aqui é o Optimus G Pro esse foi apenas um unboxing rápido mais um mini um hands-on aqui que aí mais essa semana ainda mais tardar no começo da semana que vem iremos estar fazendo o review completo deles aí e fiquem ligados tchau 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 tchau